E o José Ficário, saiu do parafuso, lentamente, fez a justiça da velocidade ali, é um gato, olha, vai vendo. Ah, não é que isso. Lembrei de sair de ver o José F-16. Existe uma manobra que eles fazem, que tem o nome de cobra, né? Na verdade, ele tem que ir aqui no outro russo, aquela desaceleração, que tem o seu nome de Chita Kov. E é o que ele está fazendo, é que o Laritão está navegando e prisando o russo no setor de puxos. E a gente está na vertical, entrando em pé. E a minha vida que vira. É isso que você tem um 300. Sim. É isso que você tem um 300. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.